Ai, que raiva! Passou tão rapidinho, né, Luquinha? Doutora Ivete tá aqui com a gente hoje, que é da Santa Casa de São José dos Campos, tirando as nossas dúvidas aí sobre saúde, cálculo, pedra nos rins mesmo, né? Como é que a gente sabe se tem algum problema no rim? Quais os alimentos que a gente deve evitar nesse final de ano aí? Beijo pra toda a equipe da Santa Casa, que tá sempre com a gente aqui, tirando as nossas dúvidas. Mas antes, segunda-feira é dia de saúde também pra você que se preocupa com a saúde da sua família, que é sempre o melhor, claro que você tem que escolher o leite pasteurizado Cooper e todos os produtos da Cooper. A Cooper é o que tem de melhor pro seu café da manhã, seu lanche da tarde, tudo que você precisa pra aquela refeição saudável a Cooper tem. Manteiga, iogurte, queijo, muita coisa gostosa, com a mais alta qualidade e aquele sabor especial. Então vai fazer compra? Não se esqueça de colocar os produtos da Cooper no seu dia a dia, hein? É saúde e qualidade de vida pra você. Aliás, eu vi a capa de uma revista, Luquinha, trazer o seu Beni da Cooper que fala sobre isso, que queijo, comendo certo, previne problemas do coração. Só você que a cidade tá na linha, a gente já tem de ela, mas vamos aproveitar, já que você tá falando do leite, pra falar o que pode, não pode. Tem gente perguntando assim, eu tenho problema renal, posso tomar leite? O suco de laranja também, as pessoas falam que não é muito bom porque é ácido. Faz bem ou faz mal? Semente também de tomate, pode ou não pode? Olha só, gente, tem duas situações. Pra não formar cálculo, é importante você tomar muito suco de laranja, melão, limão. As frutas cítricas, elas diminuem a formação de cristais. Se você tiver rim normal, você pode isso fazer normalmente. As pessoas confundem que quem tem insuficiência renal crônica, que faz hemodiálise, é que não pode chupar laranja porque tem muito potássio. Quem tem rim normal, é importante, vamos chupar bastante laranja, limonada, melão, as frutas cítricas são importantes. A quantidade de líquido também, às vezes as pessoas acham que não pode tomar, porque a gente fala, ah, não toma líquido. Quem é renal crônico, que faz hemodiálise, é que não pode tomar muito líquido. É isso que eu vou falar. O resto das pessoas... Não pode? Não. Por quê? Porque eles não têm o rim funcionando. O rim deles funciona menos que 10%, por isso que eles fazem hemodiálise e vão pra máquina pra tirar o líquido. Então é diferente. Então nem todo mundo... A gente às vezes confunde, tem pessoas que vão no consultório e aí chegam lá, mas eu não posso tomar líquido? Não, depende do que você tiver. Se você tiver rim normal, tome bastante líquido. Se você não tem rim funcionando normalmente, é bom conversar com o médico, porque a gente estipula a quantidade que pode tomar. E a laranja é importante, o limão é importante. E o leite, doutor? O leite é importante, a gente não pode deixar de tomar leite, porque eles têm cálcio. O cálcio que vem da alimentação é super importante pra gente, pra não haver formação de cálculos dentro do rim. O cálcio que faz mal, gente, é o cálcio que a gente toma em comprimidos, não o que vem da alimentação. Então não é pra retirar, a gente não retira, é pra diminuir a quantidade de proteínas que vem das carnes, o cálcio, mas não é pra retirar. Leite pode tomar, tá vendo? Leite pode tomar. Rapidinho, vamos atender quem tá na linha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? Aqui é a Cida da Bengala. Oi, Cida. Eu adoro a doutora Ivete. Ela reconheceu, senhor. Você falou Cida da Bengala. Claro que eu sei, Cida da Bengala, já sei. Então, eu quero cumprimentar vocês pelo Natal e pelo Ano Novo. Obrigada, minha linda, muito obrigada. E a doutora Ivete também. Eu quero fazer uma pergunta. Vamos lá. A dor nos rins, ela é confundida com a dor na coluna, na região do quadril? Excelente pergunta, Cida. Você me perguntou porque você vai sempre lá e a gente às vezes fica na dúvida sua, né Cida, se você tá com dor na coluna. É muito comum a gente confundir a dor da coluna com o do rim. Às vezes a gente tem que fazer até o exame de urina, tudo o exame de ultrassom, raio-x, pra gente diferenciar. Porque tem gente que não tem a febre, não muda a cor da urina e é bem difícil. Às vezes tem pessoas que é difícil, confunde bastante. A Cida sabe disso, que às vezes ela vai lá e não é o rim dela, às vezes é a coluna. Então, se você falar assim, ah, eu não tô aguentando de dor nas costas, vem aqui, Gabi, eu não tô aguentando de dor nas costas, não tô aguentando. Às vezes pode ser as costas, pode ser o seu rim, entendeu? Procura ajuda, né? Só pra complementar uma coisa, essa dor, a gente pode, pra saber, a dor do rim, ela não passa com nada. E o da coluna, se a gente ficar quietinha, a gente sempre tem uma posição que a gente arruma, que ela passa, ela fica quietinha. E a do rim não passa, não tem posição, não tem nada que você faça. Dicas da doutora Ivete Luquinha Sanseverino. Pois é, e agora a gente vai ficar por dentro das curiosidades do dia de hoje. O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, divulgou o nome dos mascotes do evento, Vinícius e Tom. A dupla foi batizada em eleição popular, em homenagem a Vinícius de Moraes e também Tom Jobim, ícones da música brasileira. Eu achei bem bonitinho, não reconheci direito o que é, mas achei bem bonitinho os bonequinhos. Bom, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, pretende pagar quase, gente, olha que absurdo, Solange, 255 milhões de reais pelo aluguel do condomínio onde será instalada a Vila dos Atletas na Barra da Tijuca. Valor, gente, 456% maior do que a primeira previsão oficial de 45,8 milhões de reais. É um absurdo, né? Começou a palhaçada. O mensalão é peixe pequeno perto do petrolão e o petrolão vai ser peixe pequeno perto de muita coisa que a gente ainda vai ver. Ah, meu Deus. Deixa eu respirar aqui, cuidar da nossa saúde. Dá tempo de uma última perguntinha da Marta de Ubatuba, que foi diagnosticada com pielonefrite. A gente viu o caso de uma modelo que teve que amputar algumas partes porque deu uma septicemia, uma infecção generalizada. Qual o perigo e quais os sintomas? A pielonefrite é quando a infecção já sobe para o rim. Ela pode ser nos dois, contando tanto, daí vai dar dor nas costas, sempre acompanhado de febre, a dor é muito importante, a urina tem mau cheiro, ela fica mais escura e tem um odor bem fétido e a dor é muito forte. A infecção urinária, que é uma generalizada, a infecção urinária a gente pode falar que é só da bexiga. Então a dor normalmente é só na parte de baixo mesmo, embaixo do baixo ventre. Agora a pielonefrite é quando acomete o rim. Aí é muito mais perigosa que ela pode se disseminar pela circulação toda, o organismo todo pode ficar comprometido. Quer dizer, só para completar, aquelas receitinhas, ah, toma chá de quebra-pedra, toma isso. Não, deu problema no rim, tem que procurar o médico porque você não sabe a gravidade. Principalmente se tiver febre e dor importante, vocês têm que procurar o médico, sim. Tem que procurar sempre, né? Luquinha, temos dois minutos, quer fazer uma perguntinha do Face? Tem tanta pergunta, obrigado pela participação, mas é genético, doutora, sim ou não? Tem muita gente falando que pai, avô, tem, está preocupado. É genético, sim. A gente sabe que a maioria das vezes as cólicas são genéticas. Tem uma parte comprometida pela alimentação que você tem que tomar cuidado, se você já tem a história familiar e ainda você colabora com a alimentação, isso piora. Gente, importante antes que acabe. Não esqueçam, o sal é um dos piores problemas, tanto para fazer a hipertensão, que acaba causando outras doenças renais, mas para os cálculos renais. Então, comida muito salgada tem tendência à formação de cálculos. Entendi. Então, cuidado com o sal, gente. Evitar de qualquer jeito. Vem aí, final de ano, toma cuidado com a alimentação, hein? Doutora Ivete Sathelmaier, muito obrigada pela sua participação no Falando Nisso. A gente ama quando a senhora vem. Grande iluminado Natal, tem ano novo, mas a gente quer a senhora aqui, tá bom? Obrigada. Obrigada, viu? Fica com Deus. Bora nós, Loquinha? Bora, 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 bora. Mas amanhã a gente está de volta, viu, gente? Obrigado pela companhia. Um beijo para todo mundo aqui no Face, muita participação. Isso é muito gostoso. Até amanhã. Pois é. E amanhã a gente vai voltar a falar sobre um assunto que deixou muita gente preocupada. vem mudança no resgate do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em 2015, o FGTS. Vamos saber o que vai mudar e de que forma vai mudar. A gente vai trazer o superintendente da Caixa Econômica Federal para explicar direitinho para você, tá bom? Fiquem com Deus. Vamos fazer compra agora com o Vale Shopping? Até amanhã, então. Tchau, tchau.